O que é o Monte Alto? O Monte Alto eu vim com um molecão e entrei na escola mais tarde, porque naquele tempo não tinha a idade certa. Trabalhei no Bertoz muitos anos e depois eu trabalhei na farmacia Ovelina. Depois eu comecei a andar com, meu pai tinha vários caminhões na época, e eu comecei a andar com motorista para São Paulo, para os lugares que eles iam aqui, mas daqui para São Paulo porque eles tinham muito mamão aqui no Monte Alto. E eu aprendi a dirigir na estrada, aí eu fiz 18 anos e tirei carta. Aí um dia o motorista ficou doente, o caminhão carregado, que carregava no Boraso, ali no Luizinho de Oliveira hoje, era o armazém do Boraso, e ele que carregava os caminhões de mamão. Então, o motorista falou, não posso ir, seu Bertolas, manda um motorista. Aí chegou um motorista de São Paulo e falou, meu pai falou, retorna, volta com esse caminhão. Ele falou, não, seu Bertolas, estou muito cansado, manda teu filho. Você acha que eu vou mandar um moleque? Ele falou, ele vai com o meu caminhão e volta dirigindo. Ele vai com o caminhão do fulano e volta dirigindo. Manda esse caminhão para ele. Eu disse, você está louco, você pode dar um caminhão carregado. Aí eu fui e trabalhei 35 anos mais ou menos com motorista de caminhão. Aí eu enchi as paciências com o caminhão e aí abri um posto de mola. Porque meu negócio era caminhão. Como eu não viajava, fui trabalhar embaixo do caminhão, batendo mola. Aí também fiquei doido da vida com os empregados, que eu tinha 4, 5 empregados. Meu filho, Carlos Alberto, trabalhava no Badesco. E ele chegava em casa para almoçar, para ajudar a colocar os molejos no caminhão. Porque na época que Monte Alto tinha muito caminhão. Aí também eu fiquei desanimado com o serviço e fechei a oficina. E abri um salão. Como diz o meu, o salão é o 111 Festa. Sim. E então, graças a Deus, começamos por aí. E aí, ficamos nessa até hoje, graças a Deus. Como foi iniciar o trabalho com gelos? A gelo foi, eu estava aposentado já na época. Aí abriu uma fábrica de gelo, que é o 111 Festa. Sim. Que o Peloso fazia o gelo. Como ele parou, então vinha gelo de Catandu, de outra cidade. E a gente acabou fazendo o gelo também. A fábrica de refrigerantes Tupinambá que fazia. Quando encerrou não tinha mais, o senhor viu essa possibilidade de iniciar esse trabalho. Mas tudo bem. E o senhor está com que idade hoje? 79,5. E bem casado? 56 anos casado. Que bom. E aqui está também a esposa, né? A dona Marilisa. Isso. E quantos filhos? Dois filhos homem, que é o Carlos Alberto, e o Fábio Luiz. Gosta muito também de pescaria? Adoro pescar. Adoro. O que eu mais sei fazer é pescar. Mas além de pescar, o senhor come o peixe também? Ô meu, o peixe, o maior eu como, os menores eu para os vizinhos. Dá mais trabalho para limpar, né? É, tá. Tá certo. Mas numa das pescarias, parece que o senhor inovou, fez alguma coisa diferente. Como é que foi nessa pescaria? Ih, meu filho, a gente ia muito para o Mato Grosso. Então levava um caminhão lotado de mercadoria. E aí, a gente costuma ficar oito, dez dias, dependendo do tempo, né? Os peixes que estavam dando, que às vezes não pegam, vêm embora mais cedo. E toda mercadoria que a gente leva, a gente dá para o vizinho pescador, que vai ficar mais uns dias na beira do rio. Então, para que levar de volta? Mas não tinha ninguém na época, perto de onde a gente estava. E aí, tinha costela e linguiça. E eu peguei, costuma, dando uma panela de pressão. E botei o fogo. Aí, carregando o caminhão, uma coisa e outra, e tem aquele cara, afogadão, que só fica vendo o que você faz. Trabalhar não trabalha, mas observa tudo. Aí, ele falou para mim, olha, a panela vai explodir, faz cinquenta minutos que está aí. E eu lembrei da panela. Corri lá, desliguei a panela, abri a panela. Aquele perfume. Aquele aroma. Aquele aroma, aquela coisa. E os caras que estavam carregando o caminhão, correram tudo lá, sabendo porque, que eu tinha feito comida. Que o cozinheiro era eu, pescador e cozinheiro, né? E aí, apareceu essa, essa delícia da costela, que eu inventei. E quantos quilos tinha, mais ou menos, no momento, lá? Ah, tinha uns cinco quilos de costela e um quilo de linguiça. Foi para limpar mesmo? Não, eu joguei tudo lá dentro. Quer dizer, ali praticamente tinha gordura, tinha o sal que era da própria linguiça. Não, 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 não. Não jogou no condimento? Nada, 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 com pressa, cargar o caminhão. Então, mas na linguiça já tinha pimenta. O problema é a linguiça que dá o condimento. Sim, ela já tinha. O tempero. Tá, ela estava com o tempero e ali a costela não. Eu, é, eu furei, cortei a costela em pedaços, né, de, 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 de osso, né, cortando assim para pôr na panela e então põe a costela, linguiça, costela e linguiça, costela e linguiça. No fim a linguiça estava muita, a linguiça eu joguei tudo em cima, em cima da panela. Tampei a panela e botei fogo. E aí saí as coisas deliciosas. Aí saiu aquele prato maravilhoso. Prato maravilhoso. E esse prato, quer dizer, todo mundo comeu, limpou tudo ali. Nossa, aí todo mundo queria comer a costela do pescador. Ela ficou até famosa depois, né? Aí depois o senhor veio para casa e repetiu essa dose. Ah, sim, volta e meia vinha os amigos aqui, como é que é a costela e tal. Aí eu explicava. E numa dessas veio uma família? Eu tenho um amigo em São Paulo, porque a gente viaja muito junto. E ele então foi para uma fazenda no Mato Grosso, que é amigo dele. Eu nem conhecia a pessoa. Aí chegaram aqui em casa, o cara muito divertido, né? Muito brincalhão. A gente tem amizade mais de 10 anos com ele. E ele falou, quero comer uma comida de pescador. Aí a minha mulher, a Maria Elisa, falou. Eu falei, o que eu vou fazer para esse povo? Aí a Maria Elisa lembrou da costela e da linguiça. Falou, faz o teu cozinho, a comida do pescador, churrasco pescador. E eu fiz. Menino, a minha amiga já estava acostumada com a costela, mas o outro não. A mulher do outro comia, que dava gosto. Entendeu? Ficaram todos satisfeitos. Até ela pediu como é que era a receita. Eu falei, olha, você põe um quilo de farinha, meio quilo de açúcar e umas pimentas ardidas que dão esse paladar. Ela falou, você está brincando comigo? Entendeu? Tudo coisa só. Não brincadeira. Então, aí eu brinquei com ela, falei, não, a costela é assim, 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 expliquei para ela. E depois, daí uns dias, aí uns dois meses, não é isso, é um mês mais ou menos, eu recebi uma ligação da Rede Globo, que queriam que eu fosse fazer a costela na Rede Globo. Fernanda Maria Braga, eu como Monte Alto, Dorival Alberto Lasso, moro no meio do mato, e na Globo, filho, o que é isso? Aí eu desliguei o telefone. A minha neta, filha do Beto, estava aqui em casa. Como que é o nome dela? A Laura. Sim. A Laura. E aí, o que que foi, o que que foi? Eu falei, a mocinha ligou de São Paulo, dizendo que quer que eu vou fazer a churrasse com o pescador, lá na Rede Globo, você acha que eu vou daqui lá? Aí, tocou o telefone novamente. E era da Rede Globo de novo? A Rede Globo. Aí eu falei, menino, o que você está precisando aí, que você ligou já a segunda vez? Não é que a gente quer que o senhor venha aqui fazer a costela do pescador, churrasco do pescador. Eu falei, mas eu não posso ir aí fazer uma panela de churrasco? Ela falou, não, o senhor vem aqui, a gente paga viagem de ônibus, de trem, de avião, de carro. Se o senhor quiser vir, a gente te paga. Eu falei, então, espera um pouquinho. E minha neta queria saber quem que estava no telefone. Eu falei que era a Ana Maria Braga da Rede Globo. Aí ela, vamos, vamos, ela que me perturbou de eu ir até São Paulo para fazer esse prato. Aí foi o senhor, a esposa e ela. E ela. A gente foi os três. E eles exigiram uma coisa para o senhor levar daqui. 50 quilos de linguiça e sabe de onde que era a linguiça? Do Denilson. Que bacana. Porque ela comeu aquela linguiça e queria aquela linguiça. É do Denilson. Sim, sim. E aí eu fui lá no Denilson e falei. Fabicação de Monte Alto. É, fabricação de Monte Alto. Denilson, eu quero 50 quilos de linguiça que vai para a Rede Globo. Ah, você está brincando. Onde você viu a Rede Globo, você? Eu falei, bom, vai fazer ou não vai? O dinheiro está aqui, olha. Quanto que é, está aqui o dinheiro. Ele falou, não, não, eu faço, eu faço. Eu falei, olha, eu preciso para a sexta-feira. Que sábado cedo eu estou lá em São Paulo na Rede Globo. Vou cozinhar lá. E então, fui lá à noite, peguei a linguiça e no dia cedo já saí para São Paulo. Fui lá na Rede Globo. E logo de manhã a Rede Globo veio para o senhor do hotel. É, meu filho, tem um restaurante lá que eu babava. Cinco horas da manhã o cara bateu na minha porta e falou, senhor Dorival, eu falei, oi, a Rede Globo está aí para o senhor ir lá para a cozinha da Globo. Falei, mas e o cafezinho daqui? Falei, não, o senhor tomava lá. Sim, sim. Aí eu fui lá, tomei o cafezinho lá, claro. Então agora a gente vai ver as fotos da qual o senhor chegou na Rede Globo e foi o chefe da cozinha. É. Roberto Lácio, nós estávamos com um conjunto de fotos aqui que pertencem ao quadro do senhor. O senhor teve um camarim especial lá. É, eu tive um camarim que os meninos lá dão uma ajeitada no cabelo, visual da gente, né? Sabe como é que é, né? Você vai ser filmado, os caras querem que você fica nos trinques, né? E aqui nós temos a chegada do senhor na Globo. Isso, é. É pelo fundo que você vai pelo... onde vai ser filmado, né? E aqui é a chegada lá na... No local que você é filmado. Aqui já está no estúdio. Já está no estúdio. O pessoal está arrumando lá. Aqui é a cozinha onde eu fiz os empregados lá. Eles queriam comer, então eu fiz primeiro. Fez o preparativo. Fez o preparativo lá para eles. O senhor estava bem alinhado aqui já, é bem... É, sabe como é que é, né? Tem que ficar chique. Aí os meninos lá são tudo gente fina esses... Que dão auxílio, né? É, que dão auxílio lá às funcionárias deles. E aqui a esposa só observando para ver que ia entrar em cena. Isso estava tudo em ordem, hein? É, para não fazer coisa errada, né? Aqui o senhor já está executando. É, aí já estou sendo filmado que eu vou preparar a... O condimento aí, a costela, a linguiça, tudo. E aqui já o prato pronto que eu fiz. Pus a exposição lá na mesa. E aqui a Ana Maria está mostrando para os espectadores a costela. Isso. Está na ponta do garfo dela aí, ó. E aqui ela fazendo o agradecimento final. Isso, é despedida já. Sr. Divaldo, o senhor está em contato com o Louro José? É, o Louro José. Está despedindo dele. E o que ele falou para o senhor? Ele falou para mim que o único louco foi... Eu sou o segundo louco. Porque o primeiro louco foi o cara que fez a roda da carroça redonda. E eu que fiz esse prato delicioso. Assim diz ele, né? Sei. E aqui já está o Louro com a família. É, já é despedida da minha neta, minha esposa e eu, né? Deve ter sido uma glória, né? Nossa, coisa... Um acontecimento legal, né? Um acontecimento fantástico. Ixi, nunca na vida esperava uma história dessa. Isso é interessante para a família e interessante para a cidade de Monte Alto também, né? A Ana Maria realizou um trabalho também de editar um livro, né? Ah, sim. Várias receitas. Está nesse livro, né? E dentre elas? A minha, né? E nesse livro o senhor também faz parte. Isso, recebendo o troféu, né? Do... Junto com outras personalidades. Isso, Ana Maria Braga. E esse senhor aqui? É o... Maristo Costa, repórter. Sr. Dorival, e o senhor ganhou também um troféu por essa participação? Isso, isso, participação do programa da Ana Maria Braga. Teve ter sido uma honra, né? Oh, demais, demais. Coisa de louco. Conhecer a Ana Maria na Rede Globo não é fácil, não, viu? Não é para qualquer um, foi a primeira pessoa de Monte Alto a chegar lá, levar essa receita, colocar ela em ação, e ela reprisou por outras vezes, né? Outras vezes, sempre ela fala nos programas dela, em volta e meia, ela lembra da minha costela e pede permissão, que ela está apresentando a minha costela de Monte Alto, Dorival. Sabe como é que é? E além disso, depois que o senhor apareceu na televisão, várias pessoas... Nossa, eu fiquei... Parabenizou. Eu fiquei conhecido no país todo, inclusive eu recebi cartas de Brasília, cartas escritas na mão da pessoa, ligações de Argentina, Sul, até tem um cara de socorro, ligou para mim dizendo que eu... onde eu tive aquela ideia de fazer o churrasco do pescador, que ele teve que arrumar dois funcionários só para fazer linguiça. Inclusive o Denilson aqui em Monte Alto também, que a linguiça foi dele, que foi para São Paulo, duas vezes estive lá com a Ana Maria, as duas vezes levei 50 kg cada vez para São Paulo. E teve loja que estava com as panelas de pressão... O J. Mafuso veio aqui e me deu os parabéns. Eu falei, mas não é meu aniversário. Ele falou, não, você acabou com as panelas de pressão que eu tinha na loja. Graças a você conseguindo ir em todas. Parabéns pelo trabalho, pela divulgação da cidade e por estar projetando, né, algo positivo dentro da nossa cidade, que isso aí atravessou fronteira e chegou na TV de maior potência no nosso país. Que é a Rede Globo. Sim. E eu agradeço você pela essa oportunidade de divulgar o meu trabalho, que foi feito com a Ana Maria Braga, o churrasco do pescador. Obrigado.